A poesia não tem importância nenhuma. A poesia não tem importância, porque se tivesse eu não ouviria quase que diariamente a pergunta de quem sabe que eu sou poeta, sabe que eu tenho uma produção e pergunta e aí está onde? No sentido de querer saber o que eu estou fazendo economicamente, produtivamente no sistema capitalista. Então a poesia não tem importância nenhuma não e ela tem uma potência nessa desimportância, porque a poesia, se não me engano, Deleuze falava disso, é um modo de produção, a arte como modo de produção. É um modo de dizer, não estou dentro desse esquema redutor da humanidade que só vale o que ela produz num sistema econômico. Então ela não tem importância e é por isso que eu gosto muito dela. Então ela não tem importância. 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 Obrigado.